Em relação ao aprendizado, seu filho é fraco? Ah, banana! Então fortaleça-o com o... Hulkando com fonemas! Com Hulkando com fonemas, Hulk ensina crianças a falar direito. Hulk, tem certeza de que você é indicado pra esse trabalho? Hulk ensina crianças todas a... Hulk, cientista, cala a boca! Com Hulkando com fonemas, seu filho vai aprender a ler duas vezes mais rápido, ignorando as palavras menos importantes. Vaca, pula, lua! Parece que você esqueceu algumas palavras. Pula, pula! Esse livro nem tem tantas palavras assim. Menino, come o waffle! Esse cardápio só tem fotos dos pratos! Então compre agora, porque se o Hulk pode se transformar em minutos... Nossa, de onde vem esse dinheiro todo? Seu filho também pode! Min gosta livro! Hulkando com fonemas! A melhor forma de ensinar aos seus filhos como aprender! Usar menos palavras! Ah, livro! Ler! Bom! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.